Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais uma rotina de encomendas por exemplo... Oh! Caguejando e embolando tudo aqui! Mais uma rotina de encomendas começando por aqui. A semana tá mega recheada, tá? Confesso que esse mês de setembro já começou a todo, todo, todo vapor. A gente vai ter muitas produções. Eu venho tentando adiantar muitos pedidos por aqui porque esse mês tem o mês do meu aniversário. Tirei também o mês do aniversário do meu pequeno. Então, eu tô organizando a festa dele. A gente vai ter conteúdo aqui de dicas, de lembrancinhas personalizadas que a gente vai produzir pra festa dele. Então, logo, logo eu vou colocar e postar pra vocês. Mas também tem muita produção pra sair. E hoje vai ser correria gigantesca. Eu vou mostrar tudo, tudo, tudo aqui pra vocês. Olá, pessoal! Mais uma produção começando por aqui. Com um dia diferente, né? Hoje é sábado, dia 31 de agosto de 2024. Então, se você tá vendo esse vídeo aí depois, saiba que essa produção já aconteceu, tá? Eu tô aqui no corte, tá? Das caixinhas de giz de cera pro nosso kitzinho que contém o livrinho de colorir, tá? Com giz. Vou mostrar aqui pra vocês algumas das produções que estão em andamento. Temos esse kitzinho aqui, que é o nosso kit pintura, que vai giz, tinta, massinha, pincel e desenho de colorir. Aqui são 40 kitzinhos desse. Estamos aqui também no corte desse produto. Eu vou mostrar pra vocês quando finalizar, tá? Por aqui também tem, ó, livrinho de colorir com o tema da Pedrita. É a primeira vez que a gente elabora aí esse tema e eu confesso que eu tô apaixonada com essa temática. A mamãe enviou pra gente, né, a ideia inicial e a gente desenvolveu. E aqui os livrinhos de colorir que eu fiz a separação, tá? Do papel pra gente conseguir montar, então, a nossa caixinha aqui de colorir, tá? Aqui na produção, ó, eu já imprimi todos os papéis aqui, eu tô cortando. Eu parei um pouquinho a silhuete pra não ficar aquele barulhinho de tec-tec. Aqui eu tô cortando eles, ó, já estão aqui alguns. Eu já aproveito a folha pra cortar a tag. Aqui tá prontinho, ó, ela tá ligada. Só aguardando eu finalizar, então, a gravação pra iniciar novamente o corte. E desse lado aqui tá o kitzinho que eu mostrei pra vocês. Tô cortando aqui todas as etapas, tá? E como eu disse, eu sempre gosto de aproveitar o tempo. Então, enquanto tá cortando esse aqui, eu tô fazendo as impressões da capa, né, que é frente e verso desse kitzinho aqui. E por aqui, ó, como eu disse pra vocês no vlog anterior de rotina de encomendas, onde eu ensino como montar os livrinhos de colorir, eu falei com vocês que eu sempre vou adiantando o processo das revistinhas, né? E faço tudo na tesoura. Então, já estão prontas todas as 40 revistinhas. Enquanto eu vou cortando aqui, eu vou produzindo. Agora eu vou mandar imprimir as da pedrita também, pra já ir liberando, né? Enquanto eu tô aqui na frente do computador, eu já faço essa parte das revistinhas todas prontinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Colorindo com a Heitor e a Isabela. É o aniversário dos dois irmãos. E aqui estão os livrinhos de colorir, tá? Então, se você quer saber como montar, vou deixar aqui linkado. Aqui em cima o vlogzinho pra vocês acessarem, tá? Bom, por enquanto é isso. Bora pra mais uma produção, né? Hoje eu pretendo cortar esses 40 kits dos outros, preciso mandar uma arte também. E aí vocês vão acompanhando aqui comigo como que vai ser o nosso domingo. E aí Se inscreva no canal É só aqui na minha cidade ou em todos os lugares está assim Semana passada estava fazendo frio Essa semana está um calor insuportável Que literalmente a gente fica assando e incomodada com a roupa Eu confesso que eu não sou do verão Eu não gosto, eu prefiro frio Por mais que eu seja mamãe, os bebês fiquem passando mal Eu prefiro frio mil vezes Porque eu acho que a gente se sente melhor Aquele tempo assim do que esse mormaço que está terrível A gente almoça e bate uma lombeira Ou então a gente acorda e já está com um cansaço É fora do normal esse calor Então a gente precisa beber muita água e se hidratar Porque não é fácil Aqui atrás tem material que chegou para mim Fornecedor, papéis Eu deixei aqui porque eu preciso imprimir muita coisa Então eu já estou tirando os papéis Vocês podem ver aqui que metade já foi Então está a correria power E eu vou mostrar tudo para vocês Bom pessoal, então segunda-feira começando por aqui Com os produtos todos prontos E só aguardando embalar Para finalizar Vou tirar todos os endereços e vou organizando Aqui estão as caixinhas de giz Com os livrinhos de colorir que eu mostrei para vocês Aqui estão do colorindo com o Heitor e a Isabela Também tudo prontinho Por aqui já embalados A produção já embalou Aqui são dez modelinhos Do tema Pequeno Príncipe Aqui tem dois modelinhos de caixinha Esse e o de lacinha, caixa milk Aqui são 30 do Homem-Aranha Não repara a fita É a fita que tinha aqui Então está marronzinha Mas aqui do Arthur Já está tudo embaladinho Aqui são quatro modelinhos de caixinha Por aqui também, ó Embalados do Benício São dez desse modelinho Aqui do Nicolas A mamãe pediu duas táxi Então a gente colocou aqui para ela Esses aqui da Estela Alguns aqui também Na produção, ó Do Manuel Só colocando os lacinhos, tá? Então aqui os lacinhos estão Sendo finalizados pela produção Olha aqui que coisa mais fofa do mundo E combinou super, né? Com a cor Aqui está faltando só isso Para embalar também E aqui tudo pronto Tudo finalizado Da Cecília Que vai comemorar o seu primeiro aninho, né? E aqui, ó Está faltando os desenhos de colorir Que eu já imprimi Eu só vou finalizar E encher aqui Com tinta, massinha E giz de cera, tá? Então vou encher tudo aqui também Para liberar toda essa produção Mas praticamente finalizado aí Né? Aquelas produções que eu estava em andamento Que eu mostrei para vocês E aqui são no total De quarenta kits desse, tá? Todos prontinhos aqui Finalizados Por aqui também vai sair o fazendinha Esse aqui é para o Theo Que vai comemorar Seu primeiro aninho de idade Ó, já está tudo prontinho Separadinho aqui para a produção São dez caixinhas desse kit E aí estou aguardando a produção Para finalizar eles Para a gente postar também ainda hoje Bom, pessoal O vídeo está se encerrando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar Foi corrido Tentei mostrar o máximo Que eu consegui para vocês Porque essa produção foi grande, né? Na verdade aí A gente tem vários kits desse para sair Então está sendo um sucesso aqui no ateliê É uma ótima oportunidade É super vendável Para você também Se você quiser colocar aí no seu portfólio Fica um kit muito mimoso Muito fofinho E as mamãs estão adorando Então assim Essa produção foi feita em um dia A minha produção já está treinada, né? Não tem nenhuma dificuldade em produzir E a gente consegue aí agilizar E antecipar tudo Além dos kits de personalizados Que saíram também Eu cortando na silhuete Enfim, o dia foi mega corrida Espero que vocês tenham gostado De acompanhar De estar aqui comigo E é isso Se gostou Não deixe de dar o seu like De curtir Compartilhar E claro Se inscrever aqui no canal Porque você me ajuda Muito, muito, muito A engajar E ao YouTube Entregar os nossos conteúdos É clichê Ficar pedindo É Mas não custa nada É só um botãozinho Que você aperta E ajuda muito Muito, muito Você não tem noção Tá? Se vocês tiverem Alguma sugestão De vídeo Que querem que eu grave Deixa aqui nos comentários Porque eu tenho o maior prazer E o maior cuidado Em responder todos vocês É claro que às vezes Eu não consigo responder todos Porque são vários vídeos Aqui no canal Mas eu tento dar O máximo de atenção E eu sempre estou trazendo Conteúdo De acordo com o que vocês Vão colocando E postando aqui pra gente Tá bom? Eu estou ficando por aqui Um super beijo E tchau, tchau E tchau